SBT Notícias, oferecimento, Operação Limpa Loja Tropical Multiloja, Saldanha Marinho e Stand, sempre na torcida, acreditando e investindo no Brasil. Retorno complicado depois do feriado, quem voltou ontem do interior para a capital e enfrentou filas e congestionamentos. Pãozinho mais caro, por causa do aumento no preço do trigo, o valor do pão francês sofre novo reajuste. Eleições 2012, amanhã é dia de debate aqui na TV em Tempo, com seis candidatos a prefeito de Manaus. Hiperatividade e pesquisa apontam que no Brasil pelo menos 5% das crianças tenham essa doença. Adeus ao poeta, morreu nesse domingo o poeta maçonista Luiz Bacelar, vítima de um câncer no pulmão. Hoje é segunda-feira, 10 de setembro e o SBT Notícias já está no ar. Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet. Por causa do feriado, várias pessoas saíram da capital amazonense para buscar destinos como Iranduba, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, devido ao Fecane e o Careiro Castanho, onde teve a Agropec. Olha, no retorno a Manaus, houve transtornos, ônibus, balsas e voadeiras foram bem disputados. A rodoviária de Manaus estava movimentada. Seu Adinamar voltou de Itacoatiara e diz que a viagem foi longa. Quatro horas e meia de viagem. Muita gente? Muita gente. Foram quase 40 horários diferentes de viagem, só de Itacoatiara. Para quem não aguentou esperar vaga nos ônibus, o jeito foi pagar um pouco mais caro e ir de táxi. Os ônibus já estão lotados, segundo informações aí da Eucatu, até terça, quarta-feira. Daqui Itacoatiara custa quanto? Daqui Itacoatiara no feriado deu 400 reais fretamento. O problema era para quem voltava da cidade. Quem estava saindo como a dona Margarida, não tinha transtorno. É a segunda vez que eu viajo de ônibus para o Manacapuru. Final de feriado tem menos gente indo. Final de feriado tem menos gente, é mais tranquilo. Eu acredito que seja, né? O número de pessoas chegando na capital amazonense é cada vez maior, principalmente no final do feriado. Mas esse não é o único meio de transporte utilizado. A balsa não dá conta, entendeu? Um monte de gente está passando da fila do 12 lá, do Rapitari, entendeu? E quando estão de volta, todo mundo não soa lá sem abrigo nenhum no meio da pista lá. Tem nem refrigo para beber, nem água, nem nada. Um monte de carro lá. Quem trabalha com transporte fluvial espera essa época do ano para ganhar um dinheiro extra. Eu fiz uma viagem extra lá, deu para tirar minhas despesas, tudinho. Mas só que eu vejo as outras pessoas que estão trabalhando, tudinho. Então, pessoal, o movimento aumentou, aumentou muito. Dois jovens morreram vítimas de um acidente de trânsito no começo da noite de ontem no cruzamento entre as ruas Major Gabriel e Japurá, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. A colisão foi entre um ônibus de uma empresa de veículos e um carro. De acordo com testemunhas, o motorista do ônibus teria avançado o sinal vermelho, mas a gerente da empresa desmentiu a história. Wellington Souza Bezerra, de 23 anos, e Jamilson Laranjeira e Silva, de 17, morreram na hora. O carro ficou preso embaixo do ônibus, que foi retirado por um guindaste. O acidente deixou grande parte da rua Major Gabriel e proximidades sem energia elétrica, já que um poste foi derrubado durante a colisão. E um acidente de trânsito envolvendo uma Kombi e um micro-ônibus matou uma pessoa no quilômetro 17 da estrada do município de Altazes, a 112 quilômetros de Manaus. Doze passageiros ficaram feridos. De acordo com informações do CIOPs, o acidente foi no fim da tarde de ontem. Um jovem de 28 anos, identificado como Micaíl Nunes Ribeiro, que vinha com outros passageiros na Kombi, não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi trazido em uma lancha até o porto da Seasa, em Manaus, para ser removido ao Instituto Médico Legal. Cerca de seis mulheres e uma criança de 9 anos, que estavam na Kombi e ficaram feridas, deram entrada no pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. Das vítimas do micro-ônibus, uma mulher e um aposentado de 75 anos, identificado como Adamastor Monteiro, foram encaminhados ao SPA, do bairro Coroado. Um mototaxista morreu depois de ter a motocicleta atingida por um carro no início da manhã de hoje. O acidente foi na Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus. O impacto da batida causou explosão da motocicleta. Segundo testemunhas, o carro de cor prata vinha em alta velocidade e, ao tentar fazer uma ultrapassagem, atingiu a moto, que chegou a pegar fogo. O mototaxista, ainda não identificado, morreu na hora. Outro homem que vinha com ele ficou gravemente ferido. Eu passei minutos em seguida do acidente, o motoqueiro ainda estava, o passageiro estava respirando e o outro acho que já estava em óbito, né? Tinha bastante pessoas no local, daí um outro motoqueiro que estava acompanhando a vítima falou que o carro entrou na contramão e pegou ele de frente, né? De acordo com a polícia, depois do acidente, o condutor do veículo fugiu do local e ainda não foi localizado. Você vai ver a seguir duas embarcações naufragam depois de um temporal na madrugada de hoje, em Maués. E ainda, o poeta amazonense Luiz Bacelar morreu neste domingo vítima de um câncer no pulmão. Agora são meio-dia e 57 e nós voltamos em instantes. Legenda Adriana Zanotto